Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol Sackler. E hoje essa edição é pra lá de especial. O ADEC TV já queria ter gravado esse programa há mais tempo, só que devido aos contratempos que nós tivemos, pandemia e alguns outros contratempos, não podemos, mas é porque tudo tem a hora e o tempo certo e chegou o tempo. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o irmão Adão. Adão, irmão Adão, é o nosso maestro do nosso coral Som Alegre. E nós vamos falar um pouquinho sobre o irmão Adão, sobre o coral. Irmão Adão, seja bem-vindo ao ADEC TV. Obrigado. É um prazer imenso, é uma honra muito grande receber o senhor aqui nos estúdios do ADEC. Obrigada ao senhor por ter aceitado o convite. Falando do coral Som Alegre, há quanto tempo o senhor é maestro do coral? Daqui, da sede, do central aqui, é 57 anos. 57 anos? 57, o melhor. É mais porque nós temos 5 anos de atraso aí, antes. Porque esse 57 é a fundação dele que o pastor apresentou, que ele recebeu o nome. Que ele recebeu o nome. Que ele recebeu o nome de Som Alegre. Tá, então ele recebeu o nome de Som Alegre, mas ele foi constituído 5 anos antes. É, porque eu trabalhava na usina Força e Luz, tinha uma congregação muito boa lá. Aí eu formei um coral lá em 1948. Em 1948? Em 1948. Era aqui em Caratinga, não? É, 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 é região daqui mesmo. Região daqui. Daqui mesmo, é distrito, né? Distrito. É, 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 indo pra piedade, né? Hum, tá. É, então a gente formou um coral, um bom coral, éramos 30 figuras, coral. E esse coral durou lá 5 anos. Nesses 5 anos nós éramos convidados pra muitos lugares, aqui, Matipó, Santa Margarida, São Cândido, nós fomos convidados pra cantar num casamento lá em São Cândido. Somos até São Cândido. E interessante que em São Cândido, depois do casamento, como o lugar é pequeno, não tinha lugar pra todo mundo. Então, eles ficaram assim, meio que eles falaram, vamos cantar. E cantamos a noite inteira até o dia amanhecer. Uma hora numa esquina, outra na outra, rodamos, uma porção de vezes a noite. Até o dia amanhecer ninguém nunca, não reclamava nada, e era, foi uma benção. Louvando. É, louvando. Então, 5 anos antes, depois veio pra sede. Pra sede. Pessoal, quando a gente fala sede, a gente fala do Tempo Central, que fica aqui na Rua Princesa Isabel. Aí, a partir daí, que acho que foi em 1965, aí o coral foi apresentado como coral Som Alegre. É, o coral foi apresentado, até então não tinha nome coral. À noite, nós fizemos uma cantata do hino Perto do Lar. Perto do Lar. Perto do Lar. E esse hino, quando o coral estava cantando desse hino, o Espírito Santo fez uma revolução na igreja, que quase não ouvia o coral. E foi uma benção aquela noite. E o pastor ficou muito empolgado, chorava, chorava. E essa noite, ele deu o nome do programa, Som Alegre. Som Alegre. Foi daí que surgiu o nome Som Alegre. Foi daí que surgiu o nome Som Alegre. E como é para o senhor, assim, né? O sentimento de ser maestro do mesmo coral. Eu vou por 57 anos, a partir do Som Alegre, mas é um pouco antes. É. Há tanto tempo, assim. Ah, eu acho que foi uma benção, é uma benção muito grande que eu recebi de Deus, porque nesse período, nesse período, eu não me lembro que falhasse um ensaio. Fazia sol ou chuva. Eu nunca falhei, e muito menos o conjunto. Era uma animação. E Deus, eu nunca fui internado na minha vida. Nunca? Nunca. Nunca. Deus me abençoou tanto que eu toda a vida tive muita saúde, graças a Deus. Até os 80 anos, eu nunca tinha sofrido dor de espécie nenhuma. Tem que falar, dor de cabeça, nunca. Eu nunca senti. Nunca senti dor de nada, entendeu? Gente, aqui no estúdio, o estúdio fica no último andar aqui, da igreja, do Tempo Central, e são muitas escadas. Eu chego quase morta. Eu cheguei quase junto hoje com o irmão Adão, e ele estava simplesmente normal, e eu muito ofegante. Dá pra ver, né? Eu, graças a Deus, tive muita misericórdia de mim, porque eu, às vezes, na hora de sair para o ensaio, chegava visita especial às vezes, mas eu fazia questão de pedir licença essa pessoa, essas pessoas, e vir para o ensaio, só para não matar o ensaio. Porque toda a vida, agora que eu estou tendo a ajuda do Paulinho, do Romero, mas sempre foi só eu, só eu. Só o senhor. É. Então, eu não podia faltar, não podia faltar de jeito nenhum, eu nunca quis, nunca, nunca, nunca tive essa intenção. E Deus foi me abençoando, me dando muita saúde, e eu trabalhava dia e noite, praticamente, porque eu trabalhava numa firma, e o serviço lá era, entendeu? É. Então, eu era operador de máquina na época, então eu sinto muito honrado por Deus, esse período todo, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Mãe Adão, o senhor dirige até hoje, não dirige? Diria, eu tirei, troquei minha carteira, agora é recente. Trocou recente. Que benção, Mãe Adão. E a área musical, o senhor sempre teve esse dom, esse talento para a área musical? A área musical surgiu quando eu era criança ainda, porque meus pais, quando aceitaram a Jesus, foi em 1937. 37. Eu tinha 10 anos. Então, eu fui criado praticamente na igreja, né? Fui criado praticamente assim, e as músicas que a gente ouvia naquela época, que não existia esse negócio de cantores e cantoras, era só mesmo a harpa cristã, né? Os hinos da harpa. É. E eu fui apaixonando com a música através dos hinos da harpa. Fiquei apaixonado com a música, mas naquela época não existia uma escola de música que nunca, aqui não tinha. Então, alguém me ensinou a escala natural da música, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sim. Me ensinou essa escala ascendente, descendente. Então, diversas vezes eu peguei os sons simultâneos e dali eu parti para as quatro, estudando dia e noite. Eu chegava do trabalho às vezes 11 horas da noite e eu logo lembrava da música. Pegava e ia até quase de manhã, dormia umas duas horas e saia para o serviço outra vez. Então, eu trabalhei muito e nunca doeci. Entendeu? Estudava, então, muito. Estudava muito. Estuda até hoje as músicas? Até hoje. Até hoje eu estudo. Porque como a gente não teve uma escola de música, foi tudo assim, um esforço mesmo. Então, Deus me abençoou com aquela vontade, aquela força de vontade, aquele desejo de adoração, de louvor. E me jogou, me fui para a frente com muita facilidade, graças a Deus. Eu falo o seguinte, Deus precisa só de um coração disposto e de dedicação. Isso. Aí ele vem e abençoa, né? Isso. E ele vai nos capacitando cada vez mais. Isso, isso. E dedicação e disposição o senhor sempre teve até hoje. Ah, graças a Deus. Até hoje. Até hoje eu tenho muita paixão pela música. Até hoje. Então, assim, o que é a música? Quando eu falo de música, eu falo dos louvôs. O que eles significam para o Senhor? A música significa quase tudo na minha vida. Primeiro Deus, depois família e depois igreja, música. Entendeu? Então, eu sempre tive isso comigo. Primeiro Deus, depois família, depois igreja, música, etc. E aí vai. E o senhor também já foi instrumentista? Já. Toca? Eu toquei na banda uns 40 anos. Uns 40 anos? É, eu toquei na banda. Qual instrumento? Eu tocava saxofone, sax alto. Sax alto. É. E regia e tocava? Regia e tocava. Ensaiava o coral e ensaiava na banda. Ensaiava o coral e ensaiava na banda. É, ensaiava o coral e frequentava os ensaios da banda. Da banda. Então, no templo central mesmo tem 57 anos. 57 anos. Ou um pouquinho antes. Não, o coral em si tem 57 mais 5, é, da o que? 62. 62 anos. Que o coral canta desde essa época. Só que ele recebeu o nome em 65. Aí, de 65 pra cá, dá 57, né? Dá 57 anos. A fundação da, do nome dele pra cá? 57. 57. Mas ele foi fundado mesmo antes. Antes. Então, mas aqui no templo central mesmo é 57 mesmo? 57. Porque antes o senhor apresentava no distrito. Não, aqui mesmo. No distrito. Aqui mesmo. De 48 a 54 que foi lá na usina. Que foi lá na usina. Ah, depois ele veio pra cá. Depois a gente foi, quando eu transferi pra cá, a gente dividiu o Joel, Joel Lopes formou o coral, ele que formou o coral. Foi ele mesmo que formou o coral. Mas era muito, tinha quase 100 pessoas o coral. Aqui? É. Aí separamos. Os jovens, ficou com os jovens que o coral dele já tinha nome. Era Rosa de Saron. Rosa de Saron. E aí se eu nos separar, é que mais ou menos, dessa separação pra cá, é que dá 57 anos. 57 anos. É. E hoje o coral tem quantos membros? Ah, hoje... Em torno de... Deve ser uns 30, 35 pessoas. Não tem mais, não. 30, 35 pessoas. É, umas 30 pessoas, mais ou menos. Diminuiu muito. Porque hoje em dia é muito difícil. Ficou muito difícil a música. E outra coisa, o diabo luta muito pra acabar com o louvor. Muito, né? A gente sabe que todo mundo que mexe com louvor tem uma guerra espiritual bem grande. É uma guerra terrível, é uma guerra terrível. Acontece cada coisa, às vezes na hora do ensaio, às vezes mesmo na hora do ensaio. Aí ele quer criar um... É porque ele fazia parte do louvor lá, né? No céu, ele tem uma raiva... É verdade. Se eu quero participar do coral hoje, membro aqui da sede, é só eu vir nos ensaios? Eu tenho que fazer um teste? Como é que funciona? Não, geralmente a gente usa fazer um teste pra ver o timbre de vozes que tem pra saber o lugar que vai ser colocado, né? Se é no contralto, se é soprano e aí... Mordão, e tipo eu, assim, não tenho nenhum dom. Aí fala assim, minha filha, desiste, que não é pra você. Ou a avó tem jeito de ser moldada? Ah, tem, tem jeito sim. É, eu me lembro há muito tempo atrás a Norma fazia parte do coral. Quando ela começou, teve um dia que eu falei assim, vou pedir a Norma pra não rir mais não. Porque ela era desafinada demais, mas tinha aquele desejo, a gente foi... Ficou um dos melhores contratos nossos depois. Depois? É. E ela era desafinada? A princípio, quando começou, demais da conta. E virou uma das melhores contratos? Melhores contratos. É porque isso é treino, né? Tudo é treino. Tudo é treino. Tá vendo, Dani? Há esperanças pra mim. Mão Adão, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora, pessoal, nós vamos num breve intervalo. E vocês vão ouvir o coral som alegre enquanto isso. Mais um pouco e estaremos Neste lar de esplendor A história anunciemos E oremos com fervor Vem o lar além do rio A manção de paz e luz Vem o lar, o lindo lar além do rio Lá verei o meu Jesus Os queridos a veremos Com os anjos em fulgor Contemplando o nosso Mestre E louvando o seu amor Tenho lar além do rio A nação de paz e luz Tenho lar além do rio Lá terei o meu Jesus Oh que bênção gloriosa Quando a Cristo contemplar No meu lar além do rio Onde bebe e mora Tenho lar além do rio A nação de paz e luz Tenho lar além do rio Lá terei o meu Jesus Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos E endereços de nossas filiais E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Seja tata fechita E é terra mente Amém Amém Glória a Deus te orar Glória a Deus nos céus Glória a Deus nos céus Glória Glória seja dada a Deus Glória a Deus nos céus Glória a Deus nos céus Glória a Deus nos céus O imenso amor Dando a nós o Salvador Que sofreu tão grande dor Para salvar o pecador Glória a Deus Jeová Glória a Deus Jeová Glória a Deus nos céus Glória a Deus nos céus Glória a Deus nos céus Glória a Deus Jeová Glória a Deus Jeová Por seu imenso amor Pela salvação Glória a Deus Jeová Seja cada vez Então Eternamente Voltamos E vocês puderam conferir Ver duas apresentações do coral Som Alegre E se vocês quiserem ver pessoalmente ao vivo Vocês são os nossos convidados Será um prazer recebê-los aqui O coral se apresenta aqui Na rua Princesa Isabel Número 52 No Tempo Central Todos os domingos A partir das 18 horas E ficaremos muito felizes Se eles vierem ver pessoalmente Irmão Adão Sim, é verdade Todo domingo Irmão Adão Voltando com a nossa conversa O senhor chegou a falar Que o seu pai Converteu O senhor tinha 10 anos 10 anos Então como que foi O início da sua caminhada cristã A partir de quando o senhor se lembra Eu me lembro Nessa data mesmo Nessa data mesmo Eu tenho lembrança Muita lembrança A gente frequentava os trabalhos Tinha curto de orações Nas Regiões E aqui Como a cidade naquele tempo Era muito pequena ainda Nós reuníamos lá perto da Fiat Tinha uma irmã Morava uma irmã ali A gente Os curto de orações Era lá e a gente frequentava tudo Era uma benção Era uma benção Era uma benção Era cantoria Noite inteira Oração e cantoria Noite inteira E aquilo Eu fui me apaixonando Com a música E o senhor Na sua caminhada cristã Sempre foi constante O senhor nunca Foi constante Nunca Nunca De para a esquerda E nem para a direita Eu fui Sempre constante Estou indo direto Graças a Deus Desde os 10 anos Desde os 10 anos Mas assim Quando a gente fala assim Quando o senhor realmente Teve aquele encontro com Jesus Para falar assim Realmente Eu senti aquele primeiro amor Eu tive aquela primeira experiência Que me marcou Ah isso aí Já foi Já foi bem mais tarde Já foi Eu já tinha Praticamente uns 16 17 anos já Que Depois que a gente Foi batizado Nas águas Foi batizado A gente começou a A receber Aquela Aquela unção Aquela bênção E aí A mente A gente não é mais A mente Que a de criança E já Já tem certeza Que está caminhando Certo Certo Então Essa data Para cá Teve mais entendimento Mais entendimento Justamente Madão São quantos filhos Ó Eu tenho 10 Eu tenho É Sei o que Eu fui Eu casei Da segunda vez Eu perdi a minha esposa O senhor ficou viúva Em 1967 Eu perdi ela Ela deixou 9 filhos 9 filhos É E mais as As duas da agora Da segunda Que é a Suzana E a Renata E a Renata São 11 filhos São 11 filhos Alguns netos Bisnetos Tenho Tenho 6 ou 8 netos Bisnetos Tataraneto Já tem Tataraneto Tem Tem Deve estar com 4 ou 5 anos 4 ou 5 anos Que bênção É Tataraneto Então Mas é muitos netos E fala um pouquinho Pra gente Sobre a idade do senhor Porque A gente fala Chegar aos 95 anos Com essa saúde Com essa disposição Realmente é uma bênção É Uma bênção É bênção de Deus Minha trajetória É uma bênção de Deus A minha vida E como já tenho falado Deus tem me abençoado Nunca faltou nada Apesar dessa família Muito grande Nunca faltou nada Nunca faltou nada Para os filhos E trabalhei muito mais Venci Agora estou Descansando Mas Foi uma bênção A minha vida Foi uma bênção Foi uma bênção E muita experiência Para contar Para compartilhar Ah tem muita experiência Muita experiência Muita experiência De vida Experiência com Deus Eu Eu vou falar uma aqui Fala Uma pra gente É O pastor Ari Depois que ele veio pra aqui Em uma época Que eu não me lembro o ano Foi Ele tratou com o pastor Anselmo Que o coral Ia apresentar lá No aniversário Do pastor Anselmo O senhor 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 É demais Eu acho Eu acho Até hoje Eu acho Que não vale nada E eu sou Lá de baixo E coisa Então Eu falei Pastor Nós não podemos ir lá Falei Nós não podemos ir lá Pastor Anselmo É da Belo Horizonte Belo Horizonte Então falei Lá tem um coral Inclusive Eles vieram aqui antes Lá tem um coral Eles cantam tudo Com técnica vocal Um coral excelente Lá Pastor Não é que nós vamos apresentar Lá Mas eu já tratei Lá Vocês vão ter que ir Se o senhor Tratou Nós vamos então Seja o que Deus quiser Eu fui arrasado Daqui lá Fui arrasado E pediu-se Os irmãos Entrem em oração Nós vamos apresentar Lá perto de um coral Um grande coral E famoso E coisa Aí Deus abençoou Tanto que não pôs medo De ninguém Todo mundo ficou tranquilo E É uma das maiores Experiências que eu já tive Até hoje Com o coral Foi nessa apresentação Foi nessa apresentação Quando nós chegamos Nós chegamos lá Na hora da apresentação Eles deram oportunidade Para nós Primeiro A inteligência deles Cantamos três músicas A primeira foi Do Senhor é a Terra E a Sua Plenitude Esse hino Quando nós cantamos Esse hino A igreja levantou Mas foi aquele 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 arvoroço E Deus Apenas Você só via Aquele som maravilhoso Que eu fiquei Eu não aguentei Eu não aguentei Lá a marcação Viu De tão bonito Que foi E lindo Que foi Aí um chique De alegria E coisa Os outros dois Nós cantamos As outras duas Foi muito bonito Foi um excelente A nossa viagem Então Isso me marcou Até hoje Isso me marca Até hoje É um som Foi um som Do Senhor A glória dele A presença dele É Então Isso eu Eu Essa experiência É uma das maiores Eu tenho uma pauta aqui Que eu recebi Mensageiro da Verdade Aniversário do Coral Som Alegre 27 de maio De 1995 Acho que foi uma apresentação Apresentação lá na rádio Na rádio É Aí aqui fala Para a glória de Deus Pai Exatação ao sublime nome De Jesus Cristo Seu unigênito Filho Nosso Salvador e Senhor É Vai ao ar E chega ao seu receptor Mais um programa evangélico É Mensageiro da Verdade Está começando Louvai ao Senhor Ao nosso ouvinte Tem Hoje Uma nova programação Fique ligado Aí é que fala No dia 24 de maio de 65 Há 30 anos Foi fundado O Conjunto Som Alegre É Aí fala que foi aqui na sede Da Assembleia em Caratinga É Aí vocês foram lá apresentando Mas aqui tem uma história Vamos ver se o senhor se recorda desse No dia 5 de dezembro de 1965 O Som Alegre estava pronto para cantar o hino Sim Há um novo nome lá na glória Há um novo nome lá na glória Me lembro Naquela semana um dos baixistas O irmão Jacinto É Comentou com seus colegas Estou ansioso Para chegar no domingo É Pois vamos cantar um novo hino que fala Um novo nome Um novo nome lá na glória Aí é que conta a experiência Como que foi O senhor se lembra dessa experiência com o irmão Jacinto? Lembro Lembro muito Ele era Inclusive nós éramos colegas de serviço Irmão Jacinto É Quando o telefone Que assim Quando dava um defeito na cidade Em qualquer lugar A base era lá em casa A primeira chamava lá em casa Aí o telefone chamou E eu estava pronto para vir ensaiar Para vir ensaiar Esse ia? Sim Para vir ensaiar Esse sim Nós marcamos um ensaio Até um ensaio extra Ia ser mais acho que 3 horas da tarde Ia ser o ensaio E aí E eu Ele chegou lá em casa na hora Que eu comuniquei com ele Na casa dele também Ele chegou lá em casa na hora Eu falei Eu já sinto Deu um defeito Lá na rua Lá na rua José Carlos Pereira José Carlos Pereira Nessa rua E Tem um defeito lá Mas está na hora do ensaio Você também tinha que Você tinha que ensaiar Liga Liga para o Um outro colega Para ele atender Esse Ele falou Não Eu mesmo vou lá Rapidamente O que é lá? Ele falou É um fusível Que queimou Um fusível de alta tensão Que queimou Aí Não Eu vou lá Rapidamente Não sei o que Aí foi Eu também Não me preocupei Ele foi E chegou lá Ele foi Atendeu Essa Chamada Lá E Não sei se Esbarrado Deram uma pancada No poste E a cruzeta Virou As 3 linhas De alta tensão Uma ficou lá em cima Outra no meio Outra mais embaixo E ele já tinha trocado o fusível Na hora dele descer Para vir embora Ele esqueceu Esbarrou Na linha De alta tensão Ele esbarrou Ele esbarrou Na linha Era 2.200 volts Ele morreu na hora Ele caiu Morreu na hora Morreu Queimou Tudo assim Então Foi mais ou menos 3 horas 3, 4 horas da tarde Aquele dia o coral Nem cantaram Não cantou Foi um revolução Um alvoroço Que teve E Nós fomos cantar Esse linho Só muito tempo Depois Que a Maria Filha de Deus Começou a esquecer Daquela tragédia Toda É que nós Camos também Ensinar um novo nome Lá na glória É um novo nome E ele Ascioso Para cantar E antes de cantar Ele foi para a glória Então ele cantou Louvou Foi lá Ele não louvou aqui Mas ele louvou Para o lugar muito melhor Mas para a glória de Deus Sua esposa Esther Sua filha Maria do Carmo Maria do Egídio E mais tarde Depois Casada E a sua neta Sirlete Dias Continuaram Louvando E adorando o Senhor No mesmo conjunto Onde o irmão Jacinto Glorificava a Deus É isso mesmo A Sirlete eu conheço É Conheço Nós fizemos um programa Com ela No dia das mães Pois é Então com ela Quanto a mãe dela Tinha um desejo Um prazer Um prazer Porque isso Música Eu nunca fui De música Como Toda a vida Eu gostei muito De música sacra Toda a vida Então Eu comecei A música sacra E fui E elas Tem o mesmo Da lá Maria Tem pouco tempo Agora fui lá Ela Com aquela Mesma paixão Mesma paixão Mesma paixão Pelos inos É o primeiro amor Sempre né Primeiro amor Louvor que liberta Podemos afirmar Que o louvor De Deus nos liberta E nos abençoa Justamente Louvor é abençoa Louvor é abençoa É Evangeliza É Evangeliza Aí tem a história Da Irene Que converteu O Dico Coral Estava cantando O hino Atribulado do coração Cristo ali Vem encontrará O meu marido O Léo O senhor conhece O Léo Ele Grande parte Da conversão dele Era por causa Dos louvores Ele já ouvia Muito louvor Pois é O louvor liberta Liberta Então eu acho Que ele já vinha Sendo evangelizado É Pelos louvores Pelos louvores Justamente E agora as curas Menina Que teve Quando o coral Cantava Muitas curas Deus Ele habita No meio dos louvores É Habita no meio dos louvores É só Abrir o coração Abrir Entregar E deixar o Espírito Santo Fazer a obra Completa Irmão Adão Eu quero agradecer Muito a presença Do senhor Que Deus continue O presença do senhor Abençoando toda Sua família Sempre Que o senhor continue Sendo essa bênção Amém Para nós Eu sinto muito honrado Eu Nós que fomos muito honrados Eu estou muito honrada Muito feliz E que o senhor continue Há muitos anos Ainda à frente Do nosso coral E eu sei O carinho O amor Que todos os membros Do coral da igreja Têm pro senhor Tem Graças a Deus Graças a Deus E é um prazer Esse convite Que vocês me fizeram É um prazer Falar Falar Só Falar Aqui de dentro Aquilo que Que faz bem A gente É muito bom Compartilhar Que Deus Pôs na gente Com os outros É muito bom Irmão Adam Se o senhor quer Deixar alguma mensagem Pessoal lá de casa O senhor pode olhar Ali pra câmera E a gente Se despede O senhor vai se despedir E ainda nós vamos Ouvir mais o coral Mais uma vez Eu agradeço O convite Que foi feito A mim Aqui E fico muito alegre E que Deus abençoe Todos Que estão assistindo Muito obrigado Por nos assistir Que Deus abençoe A todos Chubiloso Celebrai Ao senhor O louvor Se todos Os moradores Da terra Fim de um morador Ao senhor Ao senhor O par Vem pra diante Dele Com canto De louvor Jubiloso Celebrai Ao senhor O louvor Se todos Os moradores Da terra Vem de um morador Ao senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Entrai Diante Dele Com canto De louvor E sabe Que sabe Que chupare Cheupare Deus Que sabe Que chupare Pois foi ele quem nos fez e dele somos todos nós. Pois foi ele quem nos fez e dele somos todos nós. Sim, foi ele quem nos fez o brilho azul seu pasto. Entrai pelas suas portas, entrai nos águios dele com ritos de louvor. Ao seu santo nome, entrai pelas suas portas. Entrai nos águios dele com hinos de louvor ao seu santo nome. Louvai, adeus, louvai, adeus, louvai, adeus, louvai, adeus. Amém. 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 Amém.